Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje a gente vai ver como criar esse efeito aqui de traços para compor um retrato no Photoshop. É um efeito bem legal e se vocês quiserem utilizar a mesma imagem que eu estou utilizando deixei o link para ela aí na descrição do vídeo. Eu vou fechar isso aqui para a gente começar do zero. Vou fechar aqui, vou fechar esse outro documento também. E para começar a gente vai entrar aqui em File, vai escolher a opção New. E aqui a gente vai primeiro dar um nome, vou colocar aqui efeito traço. Em Present vou clicar aqui e vou escolher a opção Web. E aqui em Size vou escolher o tamanho, deixei aqui 1600x1200, mas pode ser o tamanho que vocês acharem mais adequado. Deixar a resolução aqui 72 dpi, color mode RGB 8 bit e o background em white. Vou clicar aqui em OK para criar um novo documento. Criei o novo documento e agora vou importar a imagem. Vou entrar aqui em File, Place e vou escolher a imagem que eu vou utilizar. Se vocês quiserem utilizar a mesma imagem que eu estou usando, como eu falei antes o link está na descrição desse vídeo. Cliquei aqui em Place para adicionar a imagem. Vou deixar o Shift e o Alt pressionados para redimensionar aqui proporcionalmente. Vou deixar só o Shift pressionado agora e vou arrastar para o lado aqui para ele manter esse eixo. Aqui para mim está bom. Vou dar Enter para finalizar essa transformação. Se você estiver utilizando outro tipo de imagem, o que eu aconselho é que vocês utilizem imagem de rosto. Lógico que você pode aplicar esse efeito em qualquer tipo de imagem, mas seguindo esse vídeo aqui para que você tenha um resultado meio parecido com o que você está vendo, sugiro que vocês utilizem imagens parecidas. Essa imagem aqui está com uma resolução bem grande, então ela está com uma qualidade boa. Se a sua imagem estiver com uma resolução um pouco menor, talvez o resultado seja diferente. E essa imagem aqui está com fundo claro, então o ideal é uma imagem com fundo escuro, mas mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Bom, aqui a gente já importou e já colocou a nossa imagem aqui no documento. Agora o que a gente vai fazer é mudar o Color Mode dela, o modo de cor. Então para isso a gente vai entrar aqui em Image, Mode e a gente vai escolher a opção Grayscale. Na hora que você clicar aqui vai aparecer essa caixa, é só clicar aqui em Rasterize. Vai abrir essa outra caixa, clica aqui em Flatten. E depois na terceira caixa é só clicar aqui em Discard. Aí a hora que você fizer isso, a imagem vai ficar aqui toda cinza. Então agora o que a gente vai fazer é abrir aqui novamente Image. Agora a gente vai em Adjustments e a gente vai abrir a caixa de Levels. E aqui no Levels a gente só vai aumentar um pouco o contraste aqui. Vamos deixar tudo mais forte. Então é só arrastar esses sliders aqui da esquerda e da direita para o centro do gráfico. O ideal é deixar a imagem um pouco mais contrastada, porque a gente vai utilizar isso mais para frente. Mas não tem um valor correto aqui. Então vocês podem utilizar como vocês acharem melhor. Se quiser a imagem mais escura, pode deixar mais escura. Se quiser um pouquinho mais clara, também pode deixar. O interessante é que é não deixá-la muito clara assim. E também não deixar muito escura a ponto de você não conseguir ver nada. Então vou deixar aqui mais ou menos. Vou clicar em OK. A hora que fizer isso aqui, a gente já terminou essa parte. E como eu disse para vocês, o ideal é que o fundo seja escuro. Por quê? Porque esse efeito vai fazer os traços e ele vai pegar as partes mais claras. Então se você deixar o fundo claro, ele vai aplicar o efeito na imagem inteira. Tudo que for escuro, ele não vai mostrar. E tudo que for claro, ele vai mostrar em forma de traço. Então, para a gente deixar esse fundo escuro, a gente pode fazer de várias maneiras. Eu vou fazer da maneira mais rápida que tem, que é pintar ele de preto. Então, primeiro a gente reseta as cores de foreground e background para preto e branco. Você pode fazer isso clicando na letra D do teclado. Ou clicando nesse pequeno ícone aqui em cima das cores de foreground e background. Então você reseta para preto e branco. Vou selecionar aqui a ferramenta Brush. Escolhi um brush aqui de ponta suave, tamanho médio. E vou pintar aqui, vou pintar para deixar esse fundo escuro, como eu falei para vocês, deixar ele em preto. Não vou caprichar muito aqui nessa pintura aqui. Mas é lógico que vocês devem tomar cuidado na hora de pintar para não acabar pintando em cima do rosto da modelo. Vou passando aqui. É importante utilizar um brush de ponta suave para que você não tenha uma transição muito dura e isso apareça depois no resultado final. Vou passar aqui também. Ajustando aqui os detalhes. Estou fazendo com o mouse, só para vocês terem uma ideia que dá para fazer também com o mouse. Mas se você tiver uma mesa digitalizadora, um tablet, vale mais a pena fazer com o tablet. Vocês vão conseguir um resultado muito mais eficiente. Eu tenho um tablet aqui, mas fiz com o mouse só para mostrar para vocês que dá para fazer também. Não é algo que impeça. Daria para a gente fazer de várias maneiras isso aqui também, selecionando e mexendo em outras coisas. Mas quis fazer dessa maneira aqui que eu acho a mais rápida. Terminamos aqui. E agora o que a gente vai fazer é entrar novamente em Image. A gente vai escolher a opção Mode. E agora a gente vai escolher essa opção chamada Bitmap. Na hora que a gente clicar aqui vai abrir essa caixa. E aí a gente vai definir o Output em 300 pixels por polegada, pixels inch. E o Method aqui é o menu Dropdown. Então vale a pena vocês darem uma conferida. Deixem na opção Half-Tone Screen. E aí depois a gente clica em OK. Na hora que a gente clicar em OK vai abrir essa outra caixa. E nessa outra caixa a gente vai definir esses valores aqui. Eu deixei Frequency em 2 pixels. Duas linhas por polegada, aliás. O ângulo em 45 graus. E o Shape, se você clicar aqui, ele é um menu Dropdown. Também tem várias opções que vocês podem testar aí na casa de vocês. A gente para esse vídeo vai escolher a opção Line. Cada uma dessas opções vai dar um resultado diferente aí, com shapes diferentes. E a frequência aqui é a frequência de quantos traços existe por polegada nesse caso aqui. Você pode mudar também para centímetros, mas é melhor aqui usar por polegadas. Então feito isso aqui, a gente vai clicar em OK. E na hora que a gente clicar em OK, ele aplica para a gente o efeito. Como eu disse para vocês, se tiver muito branco, ele não aplica nada. E onde está preto, ele desaparece com efeito. É lógico que aqui, são áreas onde eu devo ter passado pouco brush. Eu não passei. Então sobra um pouquinho. Então aí você seleciona a ferramenta brush. Aumentar aqui um pouquinho. Eu estou aumentando com os colchetes. E aí a gente passa aqui, para eliminar esse efeito dessa área. E aí, vou passar aqui embaixo também, tem aqui. E aí o que a gente vai fazer agora, é pressionar CTRL A para selecionar toda a área do documento. CTRL C para copiar. E agora CTRL N para criar um novo documento. A hora que você faz isso, o novo documento já vem com as medidas corretas. E a gente clica em OK. E agora a gente pressiona CTRL V para colar a imagem. E aí agora a gente vai entrar aqui no painel de layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui no window. Clicar em layers. E aí aqui no rodapé do painel de layers, a gente vai escolher... A gente vai clicar aqui em cima do ícone de Create New Fill or Adjustment Layer. E aí a gente escolhe a opção gradiente. E aqui no gradiente, o primeiro gradiente que aparece aqui é o de preto para transparente. Pode deixar esse mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar outros gradientes. Mas a gente vai utilizar nesse caso aqui, o gradiente que vai do preto para o transparente. O Style está em linear. O Angle está em 90. A gente pode alterar esse ângulo aqui também. Tem a escala aqui que a gente pode mexer. Para mim é que 100% está bom. E aí eu vou dar OK. Para finalizar o efeito. Então se vocês utilizarem outro gradiente, vou clicar aqui, vou pegar aqui um outro gradiente, esse aqui por exemplo. Talvez fique assim em cinza, como vocês estão vendo. Então a gente entra aqui em Image Mode e a gente muda para RGB Color. Na hora que a gente mudar, vai mostrar isso aqui. A gente clica aqui em Don't Flatten para ele não mesclar todas as layers. Ele vai fazer a conversão. Agora está em RGB. Então a gente clica novamente aqui no gradiente. Vou clicar aqui. Vamos escolher aqui esse gradiente que vai do laranja para o azul. Como vocês viram, sumiu tudo. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente entra aqui em Layer. E aí a gente escolhe a opção Create Clipping Mask. E aí o que a gente vai fazer é mudar o modo de blend. Aqui ele está em Normal. Então a gente clica aqui em cima. E aí a gente escolhe um outro modo de blend para aplicar em cima da nossa layer. E depois é só definir aqui a opacidade. Eu prefiro com um gradiente preto e branco mesmo. Mas vocês podem explorar aí o gradiente que vocês acharem mais interessante. Para esse tipo de efeito e para o tipo de imagem que vocês estiveram utilizando. Mas aí eu já mostrei dois resultados possíveis que vocês podem ter. E naquela parte onde eu aplico também o efeito em cima do bitmap. Ali vocês podem escolher vários outros formatos também de shapes. Tem shapes em formato de círculo, de triângulo. Então tem muita coisa aí para vocês explorarem esse efeito. E conseguirem vários resultados finais diferentes. Então galera, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do resultado final aí, por favor deixa aquele joinha. Compartilha nas redes sociais, marquem os amigos. Comentem aí no vídeo. Isso ajuda muito o canal. E se o canal crescer, eu consigo trazer cada vez mais coisas aí para vocês. Em breve a gente tem uma novidade aqui no canal também que eu vou soltar aí para vocês nos próximos dias. Então fiquem de olho aí. E se você não estiver cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo pela fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de mil vídeos publicados, muitas coisas bacanas. Todos os dias eu publico dois vídeos. O primeiro vídeo, no começo da tarde, é sempre focado em Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre uma indicação de um site interessante aí para quem trabalha com design. Então, se você não conhece o canal ainda, entra lá para conhecer, se cadastra, ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube, aparece lá na nossa fanpage para conhecer também. O link está na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as redes sociais e para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho